Olá, tudo bem com você? A Brastemp tá dando show quando o assunto é micro-ondas. Ela tem um modelo que eu achei muito bonito, super elegante e o melhor de tudo, tem um preço muito acessível, que é o modelo de micro-ondas Brastemp espelhado de 32 litros, ele é grandão, isso que é uma parte muito boa, e o modelo BMS45. Cara, esse modelo tá muito bacana, você encontra ele sendo vendido aí pela internet na faixa de 650, 700, mas eu encontrei um valor muito mais baixo do que isso, óbvio num local muito confiável, mas um valor muito pequeno que eu acredito que é o melhor valor do Brasil. E tô deixando o link aqui na descrição pra que você possa acessar, ver a ficha técnica desse modelo, ver todos os detalhes e quem sabe aí você adquirir o seu. E se você adquirir, volta aqui no vídeo depois e me deixa um comentário, você vai me motivar bastante a continuar pesquisando informações, trazendo coisas muito legais pra vocês, tá bom? Então dá uma olhadinha aí no link na descrição, não saia desse vídeo sem antes conferir toda a ficha técnica desse micro-ondas através do link aqui embaixo, vai ser muito bacana, tá? E por que esse modelo faz tanto sucesso? Eu vou falar pra você da ficha técnica dele, mas ele é muito elegante e ele tem um valor muito, muito baixo mesmo, cara. Essa promoção que eu encontrei tá simplesmente sensacional. Ele é produzido pela Brastemp, uma marca que tem muita qualidade aqui no Brasil, ela não produz somente micro-ondas, mas tem criado uma expertise muito grande quando o assunto é micro-ondas de excelente qualidade, mas preço baixo. O time deles tem feito trabalhos incríveis, é até por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui no canal, pra que você possa saber realmente que a Brastemp tá dando show quando o assunto é micro-ondas. O material de composição desse micro-ondas é porta, plástico, vidro e aço, o painel dele plástico, a cavidade em aço, a capa em aço, o prato em vidro e principalmente o guia do prato em plástico. Então isso é muito sensacional porque ele é bem produzido em todos os detalhes. Você tem plástico nas partes que você precisa e você tem aço pra dar toda a segurança e principalmente dar esse acabamento fino. Eu achei ele muito elegante. Realmente quem chegar na sua casa e ver esse micro-ondas não vai achar que você pagou tão pouco por um micro-ondas tão bonito. É muito legal, dá uma olhada no link aí na descrição, você vai ver todas as fotos e tudo mais sobre esse modelo. E se você tava em dúvida de adquirir ele, não precisa ter dúvida, pode ir firme e forte, aí você vai se sentir muito feliz com ele, eu tenho certeza, tá bom? Ele tem a voltagem de 110 volts ou 220, isso é muito legal porque no Brasil nós temos diversos tipos de rede elétrica, então a energia é diferente e você pode estar escolhendo essas duas opções. Ou 110 ou 220, isso aqui é muito show. Você tem um consumo de kWh bem baixo de 1.4, isso aqui é muito bacana porque ecologicamente é legal, você vai sentir um impacto mínimo na sua conta de energia, além de você ganhar toda a performance que o micro-ondas pode dar. Não é bacana você ficar só com fogão, tendo que esquentar comida no fogão a semana inteira e às vezes esquentando aquela comida que já foi feita, sabe, não fica boa e tudo mais. Mas com o micro-ondas você pode, além de fazer pratos especiais, você pode ganhar mais tempo pra cuidar de você, sabe, essa é a função que o micro-ondas tem. E com esse modelo aqui você vai conseguir fazer isso de uma maneira muito mais rápida. Você tem uma potência de 900 watts, isso é muito legal, ele é bem potente em relação a isso, você vai conseguir esquentar seus pratos de uma maneira muito alta e com uma performance incrível. Você dentro da embalagem, normalmente quando você faz a aquisição do seu, você vem com o micro-ondas, o cabo pra ligar e tudo mais e também o manual de instruções, ele é muito prático pra você poder mexer. Outro ponto muito legal dele também é que ele é bem leve com 16 quilos e ele tem um tamanho de 30,1 por 53,9 por 43 centímetros. Então ele é grande, porém compacto, ele é muito bem desenvolvido, tem um designer moderno pras cozinhas que nós precisamos hoje. Esse é um ponto legal e é por isso que eu vim trazer esse micro-ondas aqui. Porque ele tá sendo muito bem avaliado, ele tem um preço muito acessível e é feito por uma marca super confiável que é a Brastemp. Então esse é um dos pontos sensacionais e faz com que esse micro-ondas esteja sendo aqui hoje parte do canal nesse vídeo, tá bom? Bom, agora eu gostaria de pedir pra você, além de dar uma conferida no link que eu deixei na descrição pra você verificar todos os detalhes que você deixasse o gostei nesse vídeo, você vai estar me dando mais motivação pra produzir conteúdos especiais pra vocês. Gostaria de pedir também pra você clicar no botão vermelho e se inscrever aqui no canal, assim você vai ficar muito bem informado. e ativa as notificações pra você não perder um vídeo aqui do canal. Tô trazendo muita coisa legal pra você e muita coisa especial. Então ativa o sininho do YouTube pra você poder ser notificado aí. E por último, gostaria de pedir pra você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Envia pra alguma amiga ou amigo que tá precisando de um micro-ondas, que seja barato, elegante, bonito, mas que seja muito bom e muito durável, que tenha uma construção incrível. Acredito que esse vídeo vai ajudar demais essa pessoa e eu vou me sentir muito feliz no final por ter ajudado e transmitido mais conhecimento e principalmente por você aí ter conquistado algo muito bacana pro seu dia a dia, tá bom? Então compartilha esse vídeo aí no grupo do WhatsApp, manda no grupo da família, divulga pra todo mundo, vai ser muito bacana, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre ele também, comenta aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso, galera. Deixa o like, se inscreve, confere o link da descrição, veja a promoção que eu encontrei, eu faço uma pesquisa muito profunda. A galera tem me agradecido bastante pelos grandes preços que eu tenho encontrado aqui, muito acessível, tem uma galera economizando muito através das dicas e eu me sinto muito feliz por estar ajudando você. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!